Olha esse neto com o Pai Noel Parece o vilão com o Zé e o chapéu E na minha perna esbanjo vilão Fica na sequestria e com o Estão Isso não é brinquedo de brincar, então sai do meio Essa aqui eu fiz, que nem na caneta eu encostei Foda que esse clube tudo quer foder com o meu DJ Porque Will é muito pica, mas teu ex é muito feio Will me diz porque tu é assim, eu juro que eu não sei O barulho eu tô na ponte, na pista passa, baby Ultimamente a manteca eu não consigo mais errar Eu tô fazendo tanto gol, me chamando de menino, né? Não me olha com essa cara, não, não me enche o saco, tu chupaga um Derrubar esse whisky, nego, só ganar Derrubar esse inveja com o E38 Rico, ligeiroso, tu quer mais o quê? Gato, eu vim da roça, eu boto o papo dentro Essa concorrência tem futuro, não Pega pro Fiverde que sabe fazer Hoje o meu som sequestrou teu ouvido Usando o dom que me foi concedido Divida a versão pra quem tá comigo Trinta no sangue, salve meus amigos Um dia eu sumi, depois fui esquecido Geral, achava que eu tava fudido Olhei pro céu e pedi um sinal Deus disse, filho, você tem estilo Relaxa, vou vim Quem tá o verdinho Quem é o Will? Parece um gring Um pra você Mais dois pra mim Subi sozinho Cortei a covinha Inspiração do lugar de onde eu venho Nunca deixo assim, ninguém deu pra mim Vai me desculpar porque eu prefiro assim Vamos pôr no sozinho, já mais grana pra mim Assim é me provar e viver na busca do Jim Assim é me provar e viver na busca do Jim Tchau Tchau Eu já falei que eu sou raro, não entendeu não Então paga pra ver hoje Chegou o milhão, dói da roça, vem, na Odete botando cês tudo no bolso